Olá, bom dia! Segunda parcela do auxílio emergencial começa a ser paga para quem está no cadastro único e quem se inscreveu no aplicativo e no site da Caixa. Ministério da Educação quer saber a opinião dos participantes do Enem sobre a data da prova. E você vai ver como é a Operação Covid-19 das Forças Armadas, que completou dois meses de trabalho. E como foi a chegada de equipamentos e profissionais de saúde no interior do Amazonas. Hoje é quarta-feira, 20 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Novos lotes do auxílio emergencial vão ser depositados hoje em contas digitais. O pagamento é tanto da primeira quanto da segunda parcela do benefício. O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial nesta quarta-feira, 20 de maio, é para 5 milhões de pessoas, nascidas nos meses de janeiro e fevereiro. Também recebem o valor de R$ 600,00 os beneficiários do Bolsa Família com número do NIS terminado em 3. E também será paga a primeira parcela do benefício para nascidos em fevereiro e que tiveram agora o cadastro aprovado. No pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, houve uma mudança. Com o depósito na conta digital, são permitidos pagamentos e compras online, mas não podem ser feitas transferências do valor de R$ 600,00 para outras contas. Isso, segundo a Caixa Econômica Federal, é para evitar filas e aglomerações nas agências para a realização de saques. Os pagamentos vão até 29 de maio, em dias escalonados por mês de nascimento. Já os saques do benefício poderão ser feitos a partir de 30 de maio, também seguindo um calendário de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Houve uma alteração no calendário de pagamento para que este novo calendário seja um calendário que minimize as filas e aumente ao máximo a proteção da população e dos funcionários. Segundo o presidente da Caixa, até o fim da próxima semana chegará a 59 milhões o número de pessoas que terão recebido a primeira parcela do auxílio emergencial. E quem ainda não se cadastrou no aplicativo da Caixa poderá receber as três parcelas do auxílio emergencial. O pedido pode ser feito até 3 de julho. E para ajudar micro e pequenos empreendedores a passar por essa pandemia sem fechar as portas, o governo prorrogou o prazo de pagamento dos parcelamentos do Simples Nacional com vencimentos em maio, junho e julho. Esses pagamentos poderão ser feitos até o último dia útil dos meses de agosto, outubro e dezembro. Vamos falar de Enem? Mais de 4 milhões de pessoas já se inscreveram para o exame deste ano. O prazo termina na sexta-feira. E o Ministério da Educação quer saber a opinião dos participantes sobre a data do exame. O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação, Abraham Weintraub, por meio das redes sociais. Os estudantes vão poder opinar na página do participante se o exame deve ser mantido nas datas inicialmente previstas ou se deve ser adiado. A consulta será feita na última semana de junho. Bom, e você confere agora aqui na tela como está o atual calendário das provas. As provas impressas estão previstas para os dias 1º e 8º de novembro e as digitais, modalidade inédita este ano, estão marcadas para 22 e 29 de novembro. Agora, o MEC espera ter esse diálogo com os inscritos para decidir se as datas serão mantidas. Profissionais de saúde do SUS, que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, começam a contar agora com suporte psicológico oferecido pelo Ministério da Saúde. O serviço de suporte e atendimento psicológico, o Telepsi, começou a funcionar. Por meio do número 0800 644 6543, todos os profissionais de saúde envolvidos nos atendimentos de coronavírus no SUS podem fazer teleconsultas com psiquiatras e psicólogos por videochamada. A proposta do atendimento não vai ser que ele faça um primeiro atendimento, uma orientação e acabe ali. Na verdade, cada profissional terá atendimentos semanais com o mesmo profissional sendo avaliado e acompanhando por uma videochamada por 50 minutos em cada atendimento. Foram investidos R$ 2,3 milhões. O sistema vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. A expectativa é atender a 10 mil profissionais de saúde até setembro. A intenção do Ministério da Saúde é evitar que profissionais de saúde que fazem o atendimento direto aos doentes por Covid-19 desenvolvam transtornos. A proposta nossa é não só a gente cuidar das pessoas que estão agora adoecendo, mas que a gente também venha fazer prevenção para o transtorno de estresse pós-traumático. A Operação Covid-19 das Forças Armadas completou dois meses. O trabalho exige uma mobilização de guerra e começou com o resgate dos 42 brasileiros que estavam em Wuhan, na China. Para concentrar e organizar os esforços, o governo criou o Centro de Operações Conjuntas. Ele centraliza o recebimento das demandas de estados e municípios e repassa as ações para um dos 10 comandos que atuam em todo o território nacional. Para executar as missões, foram mobilizados cerca de 30 mil militares. Estamos organizados, bem organizados. Eu tenho visitado algum desses comandos conjuntos. Vocês viram aqui que de Brasília nós acompanhamos toda a operação. Entre os trabalhos está a entrega de equipamentos médicos e de proteção individual e de medicamentos, além do transporte de profissionais de saúde. Desde abril, a FAB fez mais de 300 voos envolvendo 7 mil militares. Nós estamos atuando principalmente naquelas regiões mais carentes, norte e nordeste. Então, nessas regiões que são mais carentes, que a atividade aérea caiu muito, aí entra a força aérea para poder apoiar esses estados e municípios que estão sofrendo mais com a situação do vírus. Outra ação feita pelos militares é a desinfecção de locais com grande circulação de pessoas, como hospitais, estações de metrô e rodoviárias. A ideia é proteger a população e os funcionários que frequentam esses espaços. O trabalho é realizado por equipes especializadas em defesa biológica. É uma ajuda, como sempre, que as Forças Armadas estão dando no momento em que o Brasil precisa. Os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, no Amazonas, receberam duas toneladas de equipamentos, além de profissionais de saúde, para enfrentar o vírus. A nossa equipe acompanhou todo esse trabalho do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Defesa. Veja agora como foi a chegada da ajuda na cidade de Tabatinga. O destino agora é Tabatinga, na fronteira do Brasil com Colômbia e Peru. A cidade fica a cerca de mil quilômetros de Manaus, mas só é possível chegar lá de barco ou de avião. Neste aqui, estamos levando 16 mil máscaras e 10 respiradores, entre outros itens, para reforçar o atendimento no hospital militar do local. Com 65 mil habitantes, Tabatinga está localizada no Alto Solimões, região onde vivem 70 mil indígenas de 27 etnias em 236 aldeias. Na entrada dessa aldeia, um controle sanitário faz a triagem para evitar que pessoas com sintomas da Covid-19 entrem na região. Adelino está ajudando na fiscalização da barreira. Todo mundo está em casa, todos eles estão aqui usando a máscara também. As pessoas lá dentro da comunidade estão usando também. Cuidado reforçado também em outros pontos da cidade. Uma barreira sanitária foi montada na fronteira de Tabatinga com a cidade colombiana Letícia. Por aqui, as pessoas só podem passar com consulta marcada no médico ou receita viada para comprar medicamento. O trânsito de cargas também está liberado. Ao meio-dia, os equipamentos e insumos médicos enviados pelo Ministério da Saúde chegam ao Hospital Militar de Tabatinga, que também atende a população civil e até estrangeiros. Aqui, há seis pacientes internados em estado grave com a Covid-19. Geocinei, que também teve coronavírus, perdeu a mãe por causa da doença. Depois que ela faleceu, a gente fez o teste e positivou. E foi todo mundo lá de casa. São sete pessoas, todo mundo positivou, inclusive as duas crianças. Ao todo, no Brasil, 751 mil indígenas vivem em 6 mil aldeias. A Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde é a responsável por coordenar os 14 mil profissionais divididos em 800 equipes multidisciplinares que atendem essas comunidades. Os que vivem na cidade são assistidos pelo SUS. Nosso trabalho aqui visa exatamente a prevenção, mas também a correção de atitudes, dos planos de contingência, tudo aquilo que for necessário para preservar a vida das pessoas. O Programa Brasileiro de Coleta e Distribuição de Leite Materno é reconhecido mundialmente. E para reforçar os estoques nos bancos de leite, mesmo durante a pandemia, o governo lançou uma campanha de conscientização. Um litro de leite materno pode alimentar por dia até 10 recém-nascidos. Só no ano passado, quase 55% dos bebês prematuros foram beneficiados pela doação de leite. Existem bebês que nascem prematuros ou doentes e estão internados nos hospitais e maternidades. A mãe desses bebês nem sempre consegue produzir todo o leite que eles precisam. E é nesse momento que o leite doado vai ajudar esses bebês a sobreviverem e se desenvolverem. Ana Paula foi uma exceção. O filho nasceu prematuro, mas ela teve leite para o bebê e ainda ajudou outras mães. Infelizmente, o meu filho, o Daniel, pôde receber o meu leite desde o primeiro dia de vida e continuo recebendo agora em casa. Eu conseguia produzir o leite para o Daniel e também para deixar para a doação e ajudar outros bebês que estavam na mesma situação que ele. Em 2020, o número de doadoras já caiu 5%. A pandemia foi apontada como a principal causa da queda do estoque nos bancos de leite de todo o país. Uma campanha lançada nesta terça-feira, Dia Mundial de Doação de Leite Humano, quer incentivar a doação mesmo nesse período. Doe leite materno. A mãe que estiver com Covid-19 pode continuar amamentando, mas o Ministério da Saúde alerta que a doação, nesse caso, vai ter que esperar. É importante as mulheres entenderem assim, para a doação, nesse momento, ela está impedida. Mas para amamentar o próprio filho, é recomendado que ela mantenha a amamentação para aquele bebê, vai ser muito importante, porque o leite materno traz vários outros benefícios. E o leite materno não transmite o coronavírus, a Covid-19. E uma última notícia. O Ministério da Saúde consolidou novas orientações para o tratamento no SUS de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Entre as medidas, está o uso da hidroxicloroquina. Vamos agora, então, ao Palácio do Planalto. A repórter Luciana Collari de Holanda conta para a gente essas informações. Lu, bom dia. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. O Ministério da Saúde acaba de divulgar essas orientações, essas novas orientações, sobre o uso da cloroquina associada à azitromicina quando o paciente tem sintomas leves ou moderados da Covid-19, ou seja, no estágio inicial da doença. A prescrição da cloroquina, nesses casos, fica a critério do médico e também será necessária uma declaração do paciente ou de seus familiares para o uso dessa medicação. Esse novo protocolo começa a valer para todos os pacientes diagnosticados com o novo coronavírus em tratamento na rede pública de saúde, no SUS. Renata? Está certo, Luciana. Obrigada pelas suas informações direto do Palácio do Planalto. E o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto